Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Hearts of Iron 4, aqui Dessa vez a gente vai explicar pro Japão porque que foi um erro ele ter declarado guerra na gente, galera, olha só Galera, antes de mais nada eu pedi pra você deixar aquele like, deixar aí nos comentários pedindo mais episódios Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E agora tá no momento a gente declarar a nossa guerra, ok Deixa eu ver se eu fiz os devidos cliques Acho que eu já tinha feito os devidos cliques, né? Vou ajudar quem agora a se mobilizar? A Itália, talvez? A Itália a gente já ajudou, né? Vamos ajudar aqui a Suécia, que ela acabou de entrar com a gente, tá? Vou ajudar ela também Vou ajudar ela também O restante a gente não quer fazer clique nenhum, não Ah, o restante tá tranquilo, beleza, ok Galera, é o seguinte, tá? Eu já fiz minhas devidas invasões navais aqui Falando devidas invasões navais, deixa eu pegar esses caras e todos trazerem pra cá, tá? Quero que eles se sentem ali, por favor Eventualmente eles chegam aí Enquanto isso, a galera tá vindo pra cá também, tá? E os japoneses ali já falando Caramba, que que é isso? Que que é isso? Que que esses caras tão vindo? Eles vão segurar um tempo aqui, porque a gente tem muito pouco suprimento aqui, tá vendo, galera? E eu não tô afim de ficar construindo hub, não, tá? Então, eles vão aderir, se vai aí do jeito que vai aí Deixa eu colocar alguns aviões aqui Pra gente usar o que der Só pra usar o que der aqui mesmo Pra gente ter uma força aérea decente aqui agora, né? Ao de contas, a gente não teve força aérea decente em momento nenhum no jogo Então, hora de ter, tá? A naval bomber não me interessa Agora o restante aqui me interessa Suporte aéreo e tal Deixa eu coisar aqui Ativa tudo aqui E vocês vão com ela Tá bom? Beleza Ela é a que tem mais aviões de suporte Tranquilo Deixa esses caras se posicionarem Eu não gostaria de perder isso aqui Porque tem que refazer isso aqui, vai ser muito chato A galera tá chegando, né? É, tá chegando Na hora que eles chegaram ali Esses caras param de avançar, eu espero Viu, do rosto, nível 4 Maravilhoso Eu, sinceramente, não preciso de mais nada aqui Ah, polícia militar Já na polícia militar não preciso de mais nada, né? Foi isso que eu quis dizer A galera chegou, ó Tranquilo Vamos começar a parar o avanço desses caras, né? Agora Agora avançar em cima desses caras Eu acho que não vai ser uma parada tão fácil Porque as divisões do Japão São divisões decentes, né? Contudo, galera Falta suprimento aqui pra gente, tá? Falta suprimento aqui Deixa eu até ver Onde tá a distribuição aqui Olha só Tá bem ruim, tá vendo? Eu teria que colocar esses negócios aqui Em um nível um pouquinho maior, né? Um pouquinho acima do que tá Eu não vou perder tempo O Darius Deixa eu ver É, meus aviões já estão aqui Tá, eu vou pegar meus submarinos aqui E eu vou, primeiramente Permitir com que eles Dê e desmantam aqui, né? Que ele dê e split Outra coisa Eu vou splitar esses caras 4 de 50 4 de 50 me parece uma boa É, basicamente isso que eu quero E esses caras que tem destroyers Destroyers, etc Tá ótimo, beleza Mas já eu vou fazer O que eu devo fazer ali Se bem que eu já tô posicionado, né? Eu já tô posicionado Na real eu já posso fazer Tá bom Quero eu enfrentar o Japão aqui um pouquinho Antes de qualquer coisa Talvez Me parece uma ótima ideia Todo mundo fica parado aqui Olhando pra isso aqui É, é, é muito bom Vem do céu Você não tá na guerra Você tá na guerra Eu não consegui invadir isso aqui Não, sei lá Virou Shang-Chi por algum motivo Mas você Venha aqui Vocês dois é aqui também, certo? E o branco O branco é onde? Você não é amarelo Por favor, se posicionem direito Tranquilo, tranquilo Tal, a galera já tá chegando ali A gente não tem entrega de suprimento Beleza A hora de capturar o Japão Tá, galera? O que eu vou fazer? Eu vou colocar vocês pra escoltarem aqui e aqui E eu vou colocar vocês pra escoltarem aqui, né? Que é pra gente ter a vantagem naval que a gente precisa pra fazer as devidas invasões aqui Beleza, invasão já foi Vamos ver se vai ter surpresas aqui Tomara que não A galera já tá chegando, ok? Esse cara aqui já chegou Você pode automaticamente vir andar aqui pra baixo Por garantia Eu já vou começar a construir aqui, galera Uma base naval Subir ela Essa base naval é bem importante Ó, bela aí Em um mês ela fica pronta A pior das hipóteses A gente vai construir uma base naval ali Aqui tem um carinha, tá vendo? O cara já tá vindo pra cima de mim Essa invasão aqui tá sendo onde? Você vem pra cá e pra cá Esse cara pode pegar esse cara aqui Talvez até aqui Beleza A gente conseguiu Fazer isso Deixa eu tirar todas essas linhas aqui Eu não gosto dessas linhas Você pode vir pra cá, por favor Boa Vou tirar essa linha aqui também Vou tirar essas frontes aqui Mais um carinha aqui E vem até aqui pra gente não tomar nada nas costas E assim que a gente capturar uma base naval aqui, galera Aí a coisa vai mudar um pouco, né? De figura Deixa eu pegar esse fighter aqui Beleza A gente conseguiu enfrentar ele Mas tá bem sem suprimento Isso é bem ruim Modern tanks chassis Boa Não vou fazer nada com ele, mas boa Não invada Não invada Ok Thank you Tá, a gente vai conseguir capturar a base naval Beleza, ok E agora, galera Basicamente Já era, tá? Já era Esses caras não tem mais o que fazer Vou pegar esses caras Essa linha de fronte aqui Desenhar aqui Pegar 30 regimentos 30 regimentos É mais do que o suficiente E vocês vão atacar Até aqui Beleza Até aqui Pronto, agora sim Então Já ataca aqui Fechou Beleza Você ataca esse cara aqui Remove ele daqui Por favor Esse cara pode Você consegue Beleza Ok É isso Tá? Eu não vou precisar mais do que isso Não À medida que a galera for chegando aqui Esses caras estão ferrados Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero O Japão aqui já era Tem nem o que fazer Tem nem o que fazer, galera O cara aqui tá pegando as coisas ali Tranquilinha Aqui tem a base naval muito bem montada E o Japãozinho agora Que tá com as unidades dele todas aqui Né? Presas Falando Ai, meu Deus Estão me invadindo Socorro O Japão não encheu de guarnição Existem runs que de fato O Japão encheu de guarnição aqui Que é uma porcaria de invadir De fato Mas o fato dele estar em guerra aqui Em guerra aqui Em guerra aqui Em guerra aqui embaixo Em guerra aqui nessa linha de frente comigo Aí não tem muito o que fazer A igreja não tá invadindo isso aqui Deveria estar invadindo isso aqui Há algum tempo, né? Sei lá Beleza Vou pegar a última ilha lá Tranquilo E o Japãozinho agora Vai capturar Que vai ser uma beleza Floating Harbor Não Vou fazer Floating Harbor Floating Harbor é bem decente Pra fazer as invasões também Não é o nosso caso Que a gente não precisa A gente tá gastando bastante manpower, né? E a maior parte desse manpower Com certeza a gente tá gastando Por atrito nessa região aqui, galera Com certeza Não é o que discutir Tóquio já caiu Uau Mensagem Deu mensagem que caiu? Não, não é? Não, que coisa Antigamente dava mensagenzinha ali Que tinha caído em Tóquio Pai do céu Tem um tanque ali What the hell Pera aí Tem um tanque ali, velho Que os caras façam a zoela Como a gente tá vindo aqui Ó, aberto E quantos dias que ele chega lá? Dez horas Ok Travessia aqui Cuidado esses caras Você vai vir pra cá E pra cá E você vai Isso Exato Perfeito Aquilo ali já é o suficiente Pra tirar aquele cara das costas Enquanto isso, né? O Japão tá Tá pulando aqui Inclusive Ele deve tá bem com... É Tá indo Hzinho sempre aqui tá indo 25 divisões aqui Somente Cara, o que que tá faltando? Faltou equipamento What the hell Light tanks Ok A gente não tá produzindo mais tanks Então eu perdoo Boa ideia Ficar todo mundo parado aqui É uma ótima ideia Como sempre Uma ótima ideia Ficar todo mundo parado aqui Vamos lá E boa Seria interessante Que vocês viessem até aqui Seria interessante Que vocês viessem até aqui Talvez vocês também possam ver Até aqui Pra gente eliminar de vez Essas eras, né? Perfeito Vamos esvalir Capturamos os pontos Que a gente precisava Fez Embalado aqui E vocês Aqui Beleza Invade aqui Pronto Legal Japão já era, né? Japãozinho já era Uh Errou ali, velho Não esperado isso Isso foi Vou fazer isso aqui Velho Caiu outra bomba aqui Vou ler Eu não sei Eu não sei Os caras não gostam do Japão Não, velho Pensa na galera Que não gosta do Japão Deixa eu até ver Quem foi Mais um pontinho Mais um pontinho ali Mais um pontinho ali E o Japão Capitula Mais um pontinho E o Japão Capitula Conseguem derrubar Isso aqui não, né? O Japão Provavelmente Tá usando Modern Tanks Provavelmente Porque a gente Não tá conseguindo Perfurar ele aqui Tá vendo? A gente não tá Conseguindo perfurar ele Essa divisão aqui Perfura Mas as divisões de 15 Não perfuram Pronto Agora ele Capitula Yes Pronto Ok Ahm O What? Eu sou o cara Com maior coisa? Sério? Como assim? Tá Deixa eu fazer isso aqui Direitinho, galera Uh, a gente pode liberar A Coreia Velho Seria da hora Seria da hora Seria da hora Vamos fazer isso ainda não Eu quero fazer isso aqui Vamos tirar o estado Com a menor coisa Que Vamos transformar o Japão Em Puppet Não consigo transformar Em Puppet Só um segundo Deixa eu ver aqui Tá Feito Só que Eu vou retornar Todos os cores Do Japão Pro Japão Deixa eu fazer isso Rapidinho Occupied Cadê o cara? Tá aqui, né? Eu quero Retornar seu território Tudo seu Pode ficar Ah, Japão É tudo seu Tá Inclusive se eu conseguir Liberar aqui A Coreia A gente quer fazer isso também Cadê ela? Aqui, Coreia Release Nation Why? Quando a gente é anarquista A gente não pode fazer release? Oh, não! Ah, que tristeza, cara Tá nos cores desse cara aqui também Então, da Great Britain É só isso, né? Tem da China What? Ah, ok Tá bom É isso, galera Como que o mundo ficou Ficou bonito Esse cara aqui evoluiu A gente não tinha visto Infantry Expert Ok Ó, como que o mundo ficou, galera? Ficou assim A Rússia Eu não sei por que Que não tá Não tá sendo Nossa amiguinha ali Mas ela é Nossa amiguinha também Vou trazer esses caras Pra casa, vai Deixa eu cancelar isso aqui Todo mundo agora Vem pra casa Pra dar Retired Todo mundo agora Pode Simplesmente Se aposentar Todo mundo defendeu bem Aqui a nação Todo mundo de parabéns Todo mundo de parabéns O que você pegou? Você pegou o Winter Expert? Boa Ok Todo mundo vem pra casa agora, tá? Todo mundo pra casa Vamos esperar todo mundo voltar pra casa Vitória é nossa, tá bom? Vitória é nossa Olha só Por algum motivo O German Empire O cara não gosta de mim, velho O que que eu fiz pra esses caras, velho? Por algum motivo Eles não gostam de mim E tipo Também não dá Se eu for pra clicar com o botão direito E ver quem é da minha facção Tá vendo? Aqui não mostra que o Rage É da minha facção E o pior é que Eu nem tenho facção Então Nem nesse mapa aqui Dá pra gente ver exatamente Mas Praticamente é o seguinte, galera Sobrou a gente Um pedaço aqui dos chineses E os aliados Ai, ai Muito bom, galera Muito bom, né? É isso Poderia invadir os Estados Unidos? Não Daria muito trabalho Não tô afim Mas é isso E fora que os Estados Unidos Não mexeram com a gente, né? O cara sabia o que tava fazendo O cara sabia o que tava fazendo O cara sabia o que tava fazendo O cara tinha noção Do que ele tava fazendo Então Eu acho que isso aí A gente tem que dar moral, né? Mostrar que os Estados Unidos Entenderam o lugar dele Ele sabia que não era Pra nos atacar Diferentemente do Japão Que meteu o doido Diferentemente do Japão Que meteu o doido Eu mandei o Japão se mobilizar Aqui Eu quero ficar assistindo Aqui pra ver Quantas divisões Ele vai conseguir mobilizar Por enquanto ele tem oito Tá bom Eu acho que ele tá dando Deployment mais Vamos ver Enfim, galera Foi isso Ó, polícia militar Yay Finalmente chegou, né? Boa É isso, galera Eu Pra quem tá me assistindo no YouTube Eu vou encerrar Tá? Vou encerrar Essa campanha aqui Tá bom? Mais do que um prazer ter vocês comigo Deixa aí nos comentários Pedindo qual que vai ser A próxima campanha Porque geralmente As campanhas saem Dos comentários de vocês Tá bom? Abraço E até mais Tchau, tchau